Música Apresentamos a todos os nossos amigos que acompanham o nosso programa algumas razões, segundo os próprios consumidores, para se comprar no supermercado MM. Clima de camaradagem, os donos estão sempre presentes e são muito atenciosos. Rapidez no atendimento, nada de filas, o que é muito bom. Boa variedade de produtos, carnes frios e pães deliciosos. Sessão de hortifruti das mais completas do centro. Linha completa de secos, enlatados e produtos de higiene. Bebidas finas, nacionais e importadas. Vinhos e cervejas das melhores procedências. Preços bons e sempre tem promoção. Horário de funcionamento adequado às suas necessidades. Endereço e fone aparecendo aqui no seu vídeo. Enfim, supermercado MM, atendimento como nos velhos tempos. Música Enfim, supermercado MM, atendimento como nos velhos tempos. Música Enfim, supermercado MM, atendimento como nos velhos tempos.